Fiero realiza debate sobre o Custo Brasil. Veja como isso afeta a sua vida na matéria. Para o debate, a Fiero convidou diversas entidades, como por exemplo o vice-presidente da CNI, Léo de Castro, membros do Congresso Nacional e membros do setor privado. A Custo Brasil é um indicador que mede o nível de dificuldade e de despesas que afetam a produtividade e também a eficiência da economia do país. Faz muitos anos que o setor privado se organizou no movimento Brasil Competitivo. É uma agenda liderada pelo Gerdau, empresário Gerdau, e já faz alguns anos que a Confederação Nacional da Indústria encampou essa questão do enfrentamento ao custo Brasil para melhorar o ambiente de negócios e permitir que o setor industrial no Brasil se desenvolva, superando custos adicionais e muitas vezes invisíveis e que impactam fortemente na capacidade do Brasil de reindustrialização, de fortalecimento do setor industrial. Só para que o nosso espectador tenha a ideia do montante de dinheiro que a gente está falando do custo Brasil, a estimativa é que isso orbite em torno de 19% do PIB brasileiro. O custo Brasil é importante debater sempre, né? Acho que a gente tem que debater e tem que debater na fonte. Eu acho que estão em Rondônia hoje, essa equipe que está debatendo é importante, mas nós temos um custo Brasil que é aquele, é falta de logística, falta de infraestrutura portuária, o rio Madeira navegável, a estrada para Manaus sem acesso. E esse custo que nós temos que debater. Como é que fica esse custo dentro do nosso produto? Hoje, Rondônia tem um custo Brasil que é de Rondônia, tem o custo Brasil que é aquele imposto pelas leis federais, as regras, mas nós temos um custo nosso que é uma estrutura que a gente não tem e o Brasil já tem isso há muitos anos. Então, eu falo assim, quanto custa para trazer um frango de Santa Catarina para vender em Rondônia? Quem paga esse custo é Rondônia. Quanto custa para trazer uma carne de porco do sul do Brasil para vender em Rondônia? E quem está pagando esse custo é Rondônia. Então, o custo Brasil é o custo lá do sul, mas nós temos um custo Rondônia que precisa ser debatido, mostrado para a sociedade, para a gente mudar esse modelo. Não dá para fazer uma reforma tributária, uma reforma fiscal, uma reforma do Brasil, pensando só nos grandes centros. Nós temos que pensar na dificuldade que nós temos em Rondônia. Dentre as pautas debatidas, uma que sempre está atrelada ao desenvolvimento do estado de Rondônia, a logística. E durante as muitas discussões, um item foi consenso entre todos. Rondônia precisa superar alguns percalços logísticos para que o estado possa crescer mais. Segundo a Fiero, a redução do custo Brasil é essencial para o crescimento e o desenvolvimento econômico do Brasil. E segundo o custo Brasil, com o índice alto, as empresas brasileiras já saem atrás na comparação com empresas de outros países. É um encontro importante. Parabéns a Fiero. Parabéns ao presidente Marcelo Tomé por trazer pessoas de tão notório saber e experiência para trocar ideias com o nosso povo, com os nossos empresários, com os nossos industriais. Realmente é muito importante. Parabéns à Federação das Indústrias do estado de Rondônia. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigado.